Com mãos de veludo Negras como a noite Pudeste-me tudo E eu parti O homem trabalha Do outro lado do rio Com as suas duas mãos Repara o navio Está sozinha triste Mas vai ter de aguentar Já falta tão pouco Para poder voltar Vai ficar tudo bem Isso eu sei Vai ficar tudo bem Isso eu sei Quando o sol se juntar ao mar Eu te vou estar a beijar Só mais uma vez Só mais uma vez Só mais uma Só mais desta vez Negras como a noite Já me enganei Só mais uma vez Só mais uma vez